A Polícia Federal de Sergipe realizou solenidade de posse para o cargo de superintendente regional Saindo então de Foz do Iguaçu, considero que tendo graduação na nossa principal fronteira e uma pós-graduação na terra de Alavagato, estamos de alguma forma preparados para encarar esse desafio A nossa unidade é muito unida e tenho certeza que continuaremos contando com esse trunfo Agradeço as entidades de classe por todo o apoio prestado Quero contar com vocês não só apenas para fornecer novas visões sobre a gestão mas também para construir junto uma realidade melhor para os nossos policiais O cargo era da delegada de Polícia Federal, Érica Marena que hoje faz parte da equipe do Ministro da Justiça, Sérgio Mouro Ela fala sobre o sentimento de dever cumprido Foram desafios de ordem administrativa, mas que não impediram também o trabalho no combate ao crime organizado Tivemos várias operações de sucesso na nossa área de entorpecentes, com operações muito grandes Também tivemos várias operações de combate à corrupção que foram levadas a efeito ao longo de 2018 Também tivemos uma atuação muito importante da Polícia Federal na parte eleitoral Tivemos eleições que transcorreram de forma adequada, de forma integrada com os outros órgãos envolvidos Então eu acredito que apesar do pouco tempo aqui, a gente conseguiu avançar bastante em trazer estrutura para a Polícia Federal em Sergipe e de lançar sementes para novas parcerias, para novos trabalhos no combate ao crime organizado